Fala, gateiros e gateiras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar por que o seu gato dorme o dia inteiro. E antes de continuar o vídeo, eu te pedi pra se inscrever aqui no canal, porque aqui você até só todas as informações do Mundo Felino. Também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, se tem uma coisa que os gatos são conhecidos por fazerem, é dormir. O gato pode dormir até 20 horas por dia, sendo considerado normal. Ao longo do vídeo aqui eu vou explicar todas essas questões. Quando é normal, quando não é normal, quando eu preciso começar a me preocupar. Então vai ser um vídeo completo sobre esse ato de dormir. E muitos de vocês então, às vezes, vê o seu gato dormindo muito e fica se perguntando por que ele faz isso. Então eu vou te responder aqui tudo completinho. O primeiro motivo do seu gato dormir muito é acumulando energia. O gato é um animal caçador e também é preso. Mas mesmo sendo um animal que evoluiu e que se adaptou pra ser um caçador muito bem sucedido, e ele é bem sucedido, a maioria das tentativas de caça dele é falha. A vida de um predador, principalmente de um carnívoro obrigatório, porque existem predadores que não são carnívoros obrigatórios. Então, por exemplo, o urso. O urso é um predador, mas ele consegue comer umas frutinhas e tudo mais. Então ele não depende 100% da carne, apesar de ser a maior parte da dieta dele. Alguns ursos, obviamente. Tem urso aí que pode comer mais frutas e tudo mais, depende muito ali da espécie. Mas o gato, então, ele depende exclusivamente de carne. Então ele só come se ele pega a presa. Ele não consegue comer outra coisa. Então, o gato, quando ele está no momento de caça dele ali, ele vai ter várias tentativas pra conseguir pegar um inseto, conseguir pegar um pássaro, conseguir pegar um rato, porque não é fácil. Todos esses animais são pequenos, ágeis, rápidos, e que também evoluíram pra evitar ao máximo serem predados. Então é uma briga ali, né, muito, muito forte. Então, se o seu gato tem 10 tentativas de caça, ele pega uma, duas, e ele vai fazer o que ali? Umas 7, 8 refeições. Então ele vai ter, muitas das vezes, umas 30 tentativas de caça. E pra ele ter essas 30 tentativas de caça, ele precisa de muita energia acumulada. Muita mesmo. Como que ele preserva essa energia? Portanto, dormindo. Ele tenta guardar o máximo de energia exclusivamente pra esses momentos de caça. Ou para outros instintos dele. Principalmente quando a gente fala de exploração territorial e acasalamento. Então a vida do seu gato é isso. Dormir, quando ele não tá dormindo, caçar ou acasalar. E proteger território é isso. Então ele guarda energia pra tudo isso que é o mais importante. Uma outra questão de acumular energia, de preservar a energia que é importante aqui, é em relação à temperatura corporal do gato. O gato tem uma temperatura corporal mais elevada. Então ele precisa dormir mais pra perder menos energia. Pra conservar aquela energia. Tá bom? Então isso é o principal motivo aí, basicamente. O que tá muito associado e nos leva então ao segundo ponto, que é gatos são crepusculares. Então, o gato não é noturno. O gato não é um animal noturno. Porque noturno significa ser ativo na madrugada. E o gato, ele é ativo ao anoitecer e amanhecer. Então ele começa a ficar ativo 6 horas da noite e começa a escurecer. Aí ele fica ativo ali até umas 9, 10 horas. Chega esse horário, ele tende a ficar menos ativo. Óbvio, fatores ambientais de manejo na sua casa podem bagunçar toda a vida do seu gato. E ele tá 3 horas da manhã igual um doido ali correndo na casa, tá? Mas o instinto e o natural e um gato na natureza, ele funciona assim. Dá lá pras 10 horas da noite. Vai dormir de novo. E volta a ser ativo lá pra 5 da manhã, 5 e meia. Quando começa a amanhecer. Esse é o normal. Então se ele vai ser ativo durante esse período, o que ele vai fazer? Quando não está nesse período, ele vai estar dormindo, tá? Quietinho, conservando a sua energia. Aí você se pergunta, mas Thiago, por que então que ele é crepuscular? Por que ele não é um animal que fica ativo ali de manhã, de tarde ou na madrugada? Por que, primeiro, durante o dia. Por que ele não fica ativo e acordado durante o dia? Porque não é o momento que as presas dele estão ativas. Você vê rato na rua? Meio dia um rato a um ali andando na rua? Não. Você vê passarinho voando de dia? Muito difícil. Você vê passarinhos, mas você não vê uma alta atividade de aves. Por que? Porque as aves, a maioria das aves também são crepusculares. Os ratos também são crepusculares. Tanto é que você escuta muita atividade de pássaro quando? Quando está amanhecendo e quando em fimzinho de tarde. Que são os momentos de crepuscular. Então rato e ave, que são as principais presas, e a grande maioria de insetos também são crepusculares. Então todas as presas do gato estão ativas no amanhecer e no anoitecer. Então é óbvio que o gato vai ser ativo nesses horários também. Agora subemadrugada. Por que ele não está ativo na madrugada então? Porque é um momento de risco para ele então. Porque ele não é só predador, mas também é presa. E de madrugada é o momento que os grandes predadores estão ativos. Então se ele estivesse ativo na madrugada, ele ia correr risco de morrer para esses grandes predadores. Então ele achou esse horário crepuscular sendo o melhor horário para que ele consiga caçar as suas presas. Mas ao mesmo tempo se mantendo seguro contra seus predadores. Então por isso que o gato é crepuscular. O terceiro ponto a ser falado aqui é que o clima importa. Então já te expliquei que a razão do seu gato dormir o dia inteiro é essa. Acumular e conservar energia para ser gasta na caça. É por isso que ele dorme muito. Agora eu vou te falar algumas coisas que interferem nesse sono do gato. Para você entender melhor. E o clima é um desses pontos que interferem. Tanto para mais quanto para menos. Se tiver muito calor, se tiver muito frio, qualquer um desses extremos, o gato vai ter uma tendência a ficar dormindo. Muito mais do que o normal. Enquanto uma temperatura mais amena, ele tem uma tendência de talvez dormir um pouco menos. Então quando está muito frio, já te disse, temperatura corporal basal do gato é muito mais elevada que o normal. Que o nosso humano, por exemplo, que a gente geralmente leva como a base, a média, o normal. Então o gato chega a 39,2 graus Celsius, sendo considerado uma temperatura normal. Agora nós humanos com 39 é uma febre das brabas. Então o gato, quando está muito frio, o que ele tem uma tendência? É de abaixar a sua temperatura corporal. Mas só que se abaixar, ele tem um quadro de hipotermia. Se o gato tiver a nossa temperatura, que é normal ali, 36 e pouquinho. Se o gato tiver essa temperatura, ele está abaixo da temperatura normal dele. Então quando está muito frio, o que o gato precisa fazer? Gastar energia para manter a sua temperatura corporal. Então ele não vai querer ter atividade física, porque ele já está gastando mais energia só para manter a temperatura dele. Você acha que ele vai querer se movimentar mais para perder ainda mais energia, sendo que é o instinto dele conservar a energia? Não. Então ele vai dormir mais no inverno. Nem é em temperaturas frias, porque hoje em dia a gente já não tem mais nada definido. Agora, quando está muito calor, ele também vai dormir. Porque se está muito calor e se a temperatura dele é leve demais, o corpo dele também vai gastar energia para diminuir a temperatura dele. Ele vai gastar energia para manter o equilíbrio da sua temperatura, para manter a homeostase corporal dele. Então ele também vai ficar dormindo, porque se ele tem muita atividade, ele vai superaquecer e vai gastar muita energia também. Então quando está muito calor e quando está muito frio, o gato dorme mais que o normal. Então o clima interfere nesse ciclo de sono dos gatos. O quarto ponto a ser discutido aqui é que a idade também importa. Então aqui entra a questão que eu falei lá no começo do vídeo. De um gato poder dormir 20 horas e ser considerado normal. 22 horas e ser considerado normal. Então quais as fases de vida que vão mais importar aqui quando a gente fala de tempo de sono? É um gato filhote, um gato jovem adulto e um gato começa a entrar na vida idosa. Então o gato filhote e o gato idoso vão dormir mais. E o gato adulto vai ter uma média de 12 a 16 horas. O gato idoso pode chegar a dormir até 20 horas, 22 horas, dependendo do quão idoso ele é. Um gato que tem ali mais de 20 anos, provavelmente ele vai dormir umas 22 horas por dia ali fácil. E o gato filhote também pode chegar nessa faixa de 20 horas por dia. Só que o gato filhote, às vezes a gente nem percebe que ele dorme tanto, porque quando ele está acordado, ele tem um alto nível de atividade, uma alta energia. E faz muita bagunça aí a gente ser levado a achar que ele está sempre ativo. Mas não, ele dorme grande parte do dia também. Então aqui é uma daquelas questões que é para você se atentar. Então um gato adulto que vai dormir ali uma média de 14 horas, se ele está dormindo 20 horas, não é normal. Não é normal um gato adulto saudável dormir mais de 20 horas. Assim como não é normal também, um gato idoso não dormir nada. Um gato idoso dormir 10, 12 horas não é normal. Um gato idoso com muita atividade energética, entenda bem. Não estou falando que o gato idoso não pode ter atividade, porque é um sinal de saúde. Mas ele com muita atividade, ao mesmo tempo ele perdendo um pouco de peso, comendo muito, um sinal muito grande de hipertireoidismo. Então o sono também funciona como auxilia a gente a saber. Será que o meu gato pode estar doente, ele pode estar com algum problema, tendo em vista essas fases de vida. O filhote não vai ter alteração assim. Porque o filhote não fica doente. Ele só vai ter doença, geralmente o filhote, por questões congênitas e infecciosas. Agora, uma doença igual ao hipertireoidismo, nunca vai ter. Filhote com hipertireoidismo, só se for uma raridade da raridade ali. Muito raro. Nem nunca ouvi falar. Então, não. Tá bom? Então a maior alteração é gato adulto dormindo demais ou gato idoso dormindo de menos. E o quinto ponto a ser falado é cochilo de gato. Que agora é uma espécie de curiosidade. Porque a gente então é levado a pensar que se meu gato dorme 14 horas, que essas 14 horas ele realmente está dormindo. Mas não. 75% do tempo que você acha que seu gato está dormindo, na verdade ele está tendo um cochilo. Está cochilando de boas ali. Então, para facilitar a conta, se seu gato dorme 10 horas, por exemplo, só 2 horas e meia que ele estaria em sono profundo. As outras 7 horas e meia ele estaria ali só cochilando. E como que você sabe então se seu gato está no sono profundo ou cochilando? Porque imagina bem. Seu gato, ele dorme muito para manter ali sua energia, não gastar energia. Mas se ele também ficasse em sono profundo 14 horas do dia, olha quão vulnerável ele estaria na natureza para algum predador ir lá e predar ele. Então, ele teve que achar um meio termo. Eu preciso guardar energia, mas ao mesmo tempo eu ainda preciso manter, ficar alerta no ambiente para se surgir algum perigo e conseguir reagir rapidamente. E ele faz isso cochilando. Então, quando o gato cochila, ele está ali descansando, acumulando energia, mas ele ainda está com a sua sensibilidade ativada. Então, quando o gato está cochilando, você vai ver que ele está lá com o olhinho fechado. A primeira coisa, ele vai manter posições corporais onde ele consegue reagir rapidamente. Então, o gato naquela posição de pãozinho de forma, ele reage muito fácil. Geralmente, quando ele está ali com o olhinho fechado, ele está cochilando, não está tendo sono profundo. Além disso, quando você fala com o gato e ele está cochilando, você vai perceber que ele ainda vai movimentar a orelhinha, ele vai mexer o rabinho, ele vai ter movimentações, mostrando que ele ainda está em atividade. Agora, o gato que está em sono profundo, você não vai ver essas reações de sensibilidade em um testezinho muito rápido que você pode fazer na sua casa. é pegar o rabinho dele e botar para o ladinho assim. Se ele estiver em sono superficial, cochilando, ele vai voltar com o rabo para o lado e mexer o rabo. Se ele estiver em sono profundo, onde você botou o rabinho dele, ele vai ficar ali, ele não vai movimentar. Então, grande parte do tempo que você acha que o seu gato está em sono profundo, na verdade, ele está cochilando. E, por último, quando você deve se preocupar. Já falei sobre isso. É, basicamente, se atentar à fase de vida e o que está muito diferente. Gato adulto dormindo muito e gato idoso dormindo pouco. Mas, além disso, é identificar diferenças do seu gato. Porque a gente tem uma média, mas o normal, cada gato vai ter o seu específico. Tem gato adulto, saudável, que vai dormir até 18 horas. E tem gato adulto, saudável, que vai dormir 12 horas. Então, o espaço é muito grande. Não existe ali... Não, então está dormindo esse tanto de hora, está doente. Não existe isso. Então, é, nossa, Thiago, eu tenho meu gato 5 anos. Eu sei os horários que ele dorme. Porque você sabe, você conhece a rotina do seu gato. Ele dorme nesses horários e tudo. Agora, depois de 5 anos mantendo essa rotina estrita, bem determinada, ele começou a parar de dormir nesses horários. Ou ele começou a dormir muito mais do que ele dormia antes. Sem necessariamente estar ficando idoso. Porque a mudança para a vida idosa e a questão do sono, ela é gradual. Então, se o gato está ali dormindo às 14 horas, aí ele faz... Faz ali seus 7 aninhos, aí ele vai dormir 15 horas. Aí faz 8 anos, vai dormir 16 horas. Aí faz 10 anos, já vai estar dormindo ali umas 18 horas. Aí faz 12, 13 anos, vai dormir 19 horas. É gradual. Não é seu gato, ele está com 6 anos, dormindo 14 horas por dia. Fez 7 anos, 8 anos, vai dormir 22 horas. Óbvio que não. Então, mudança abrupta, muito grande, sinal de problema. Qualquer mudança no seu gato de forma abrupta, que você veja que não é normal dele e não está relacionado a essa evolução bem gradativa da idade, é sinal de problema. Tá bom? Então, a principal forma de você saber se indica ou não um problema é saber o normal do seu gato e ficar atento a mudanças muito abruptas. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição. Peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.